Seja você mesmo, não importa o que vão dizer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não importa o que você faça, sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, ô, ô, ô Aê, caralho De ser campeão, você nem vai sentir o cheiro E pra zona sul, você vai voltar no desespero Porque você sabe, truta, que agora já vou avante Você vai perder pra mim Vai tentar o Dante Porque ele que vai tentar e você não Porque de verdade truta vai sair na frustração Eu olho pra sua cara, vejo que é o peregrino Que sempre paga de moço e na minha frente fala fino Então, você vai pisar aqui no seu pescoço Com você vendo é truta que eu faço por esforço Não adianta, mano, você pagar de bom moço Porque você é um cachorro ruendo o mesmo osso Aê, aê, aê Ele falou que nessa batalha eu não vou sair campeão Foi isso que ele falou aqui nessa fissão Não esquece, você desce do palanque A batalha da sua paz, amigo Eu que sou líder do ranking Aê, você sabe, parceiro, aqui já falo Até porque você sabe que aqui eu não abalo Pisar na minha barganta, você toma punchline Nas suas contas vocais eu vou fazer slackline Aê, você sabe, eu peço na sua mente Mostrando nessa fita que você é inteligente Voer o mesmo osso, aí esse é o desconto Como que eu vou é um osso se o quilo tá quatro conto E vocês saíram de longe para ouvir a gente rimar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A gente também vem de longe, ele quer te ouvir gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou E aqui, você não tenha que levar da zona sul Porque nessa fita você tem que se acostuma Dante, Riacho, Peregrino e Ticacato Filano sul tem quatro, Rafael não tem nenhuma Então, você sabe que tá osso pra ti Você não ganhou uma esse ano não, meu filho Eu tô ligado, eu tô rolando desde a primeira do ano Você sabe como agora eu vou mostrando o outro plano Ah, você tem uma? Então feijão com arroz Se fuder, otário, eu tô na vantagem Tem um, dois Não, assim, você sabe que o pico tá suave Agora você vai vendo que esse daqui é o drab E quando o ovo rimando eu te amasso Mostrando que você pode queitar Não vai passar de mim, cabaço Você tem uma? Que eu tô ligado Bico, sai daí Para de ser pousado Truta, eu acho que aqui você tá tirando E esse bico agora deve tá me vigiando Eu tô muito no ranking Olha que ridículo Você tem mais ponto Eu tenho mais título Truta, então deixa aqui te explicar E pro Rafael, agora você vai apanhar Porque você tá ligado que aqui você sai torto Independente, você não tá no seu conforto Não falei da zona sul Cada um na sua zona Melhor você pisar solto e saber como funciona Aê, porque aqui a sua visão é cega Nós é pioneiro, então nós que dita a regra Aê, se você não entender Não vai ter o cabimento Porque a gente sempre segue o procedimento Eita, caralho Terceiro 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 Mais fraco que minha mãe tá doente Aê, família Não achei meio muxo, então vou votar só, certo? Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do Peregrino Barulho, barulho para Rafael Mais uma vez para confirmar Peregrino Rafael Mão direita para Peregrino, hein, família Caralho Caralho Por duas mãos Peregrino passando, certo? Muita barulho para o Rafael Informirão Ooooooo Ooooooo Ooooo 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 Ooooo